Música Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos na quaresma. Se sabe para nós um tempo especial, em que nós somos convidados a viver intensamente, como tempo de oração, esmola, jejum, via saga, confissão, participação, quando a própria liturgia da igreja se simplifica, sem glória, sem aleluia, um pouco mais sóbria, sem flores no altar, a cor roxa nos paramentos, para que nós possamos nos concentrar naquilo que é essencial em nossa vida, que é a vida de conversão, que é configurar nossa vida a Jesus Cristo. Essa é uma busca constante da nossa vida. E durante o ano nós passamos com tantas questões, a igreja agora nos pede para recolher, durante 40 dias, um grande recolhimento, um grande retiro, irmos com Cristo para o deserto, como lembra a liturgia de hoje, desse primeiro domingo da quaresma, para olhar nossas tentações e com Cristo vencer o maligno que quer nos tirar do caminho. A igreja, inclusive, na sua liturgia, ela procura ser bastante sóbria e tem várias situações que são colocadas no dia a dia para que nós possamos cada vez mais aprofundar ou na Via Sacra, ou na celebração penitencial, ou na liturgia, tanto dominical como também ferial, no dia de semana, chamando-nos à conversão. Lembramos que quarta-feira passada recebemos cinzas, os ramos bentos queimados, ramos bentos da quarta-domingo de ramos passado, que simbolizavam nossa fé e nossa aclamação a Jesus Cristo e recebemos sobre nossas cabeças as cinzas, lembrando que nós durante o ano pecamos muito e erramos e somos chamados a entrar na quaresma, lembrando a nossa fragilidade, lembra de que as pó em pó te há de tornar. E também lembrando que somos chamados de converter, converter-vos e credo no Evangelho, uma dessas duas fórmulas que poderiam ter sido escolhidas para a imposição das cinzas, nós somos chamados a viver esse momento de recolhimento, de oração, de penitência. O mundo continua com todas as suas festas, seus questionamentos, suas notícias, suas questões, mas para nós, cristãos católicos, é um tempo especial. Saibamos nos recolher, saibamos entrar com Cristo no deserto. O número 40 é simbólico, 40 anos, 40 dias, tanto no dilúvio, como também no povo de Jesus no deserto, como também agora de Jesus no deserto, como tempo de encontro com o Senhor no meio das tentações e dificuldades. Mas a igreja no Brasil, durante o tempo da quaresma, nos convida a ver que essa conversão deve se traduzir em fraternidade, em comunhão com as pessoas, em perdão, reconciliação, melhor relacionamento conjugal, na família, na sociedade, e também com uma responsabilidade social. Os cristãos também sabem olhar para o próximo e ver que esse mundo necessita ser transformado, ser mudado, embora saibamos que não temos aqui uma horária permanente, mas, enquanto isso, nós somos chamados, mesmo nossa fragilidade, atuarmos e agimos. Neste ano, a campanha da fraternidade, que surgiu no Rio Grande do Norte, na época do nosso predecessor, Dom Eugênio Délio Salles, que teve essa preocupação de ajudar os mais necessitados, com a contribuição, fruto do jejum, da abstinência, para que se pudesse ajudar os pobres, e isso acontece agora com a coleta nacional da solidariedade, quando concluímos o tempo da campanha da fraternidade, no dia 14 de abril, de nós perguntarmos o que são as políticas públicas e quais são as principais, e como nós, enquanto cristãos, podemos ajudar a pensar sobre isso, saúde, educação, questão de violência, questão da moradia, questão das situações, muitas vezes, de injustiças, moradores de rua, tantas situações de calúnias e inverdades, e com o lema, diz aí, as 1,27, serás libertado pelo direito e pela justiça. Que justamente, carecemos os irmãos e irmãs, cada um de nós, com a livraria mais próxima, seja através do círculo bíblico, de uma via sacra, possamos ver as consequências práticas de uma vida de conversão na questão social. A doutrina social da igreja é muito clara com relação a isso. O cristão não é alienado, o cristão sabe justamente as consequências da vida de conversão e procura atuar também na sociedade, procurando viver os valores cristãos e fazer com que as coisas aconteçam e que possam, ao mesmo tempo, levar o mundo a viver de maneira um pouco mais justa e mais humana. Nesse primeiro domingo da quaresma, carecemos os irmãos e irmãs, já é tradição, esse ano a versão de São Lucas, de ouvirmos Jesus, que ficou 40 dias no deserto e foi tentado pelo maligno. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. Ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. E aí vem as três tentações. Não comeu nada naqueles dias, depois sentiu fome. E o diabo disse a Jesus, se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu. Diz a Escritura, não só de pão vive o homem. Segundo a tentação, segundo o Evangelho de Lucas, o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei todo o poder e toda a sua glória porque tudo isso me foi entregue a mim e eu posso dá-la a quem eu quiser se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Pão, poder e a terceira, Jesus levou José a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui embaixo porque a Escritura diz, Deus poderá seus anjos a teu respeito para que te guardem com cuidado. ainda mais, eles te levarão nas mãos para que não tropecem em alguma pedra. E Jesus responde com a Escritura, diz também, não tentarás o Senhor teu Deus nessa terceira tentação, como na segunda respondeu também, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Nós nunca estamos isentos das tentações, está sempre rodeando ao nosso redor, procurando a quem devorar, diz a Escritura. Sabemos que estamos sempre ao nosso redor, cheios de tantas tentações para que nós caiamos, desanimemos, deixemos de caminhar com o Senhor. São muitas formas e muitas maneiras que o maligno diabo coloca ao nosso redor. O tempo da quaresma que agora nós iniciamos, iniciamos quarta-feira passada, deve ser uma oportunidade de nós discernirmos quais são as tentações que o diabo coloca ao nosso redor, na família, na sociedade, no trabalho, para que nós possamos discernir, enxergar e responder com as Escrituras Sagradas e unidos a Cristo. Não caímos em tentação, como nós rezamos no Pai Nosso. E não nos deixeis cair em tentação, não nos deixe ficar na tentação. Portanto, meus irmãos e irmãs, nas tentações de Cristo estão todas as tentações do poder, da tentação de Deus, de provar Deus, de colocar Deus à prova, da questão do pão. Nós somos chamados justamente a buscar nosso consolo, nosso conforto no Senhor, a encontrar nele a nossa vida. Além do Evangelho, que sempre, tradicionalmente, no primeiro domingo da quaresma e da tentação de Jesus, nas três versões, esse ano de Lucas, nos fala, a palavra de Deus também desse domingo, do credo, do que crê o povo de Israel, do que crê os cristãos. Na leitura do Deuteronômio, fala da questão do judeu, que justamente reconhece a ação de Deus na sua própria história e justamente traz como sinal da sua gratidão o seu dízimo, os primeiros frutos da terra que tu me desse, Senhor. As primícias, a primeira coisa que nasceu na terra que o Senhor deu, eu te entrego, Senhor, como reconhecimento dos dons. Dirás, na presença do Senhor, meu pai, era meu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente, ele viveu como estrangeiro. Depois, nos maltrataram, oprimiram, escravizaram, clamamos ao Senhor, e ele nos tirou do Egito e conduzindo-nos a este lugar, nesta terra onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que o teu me deste e depois de entregar os frutos, tu te enclararás em adoração diante dele. Reconhecer a história que Deus faz conosco. Aliás, essa base, inclusive, do dízimo que nós colocamos na igreja, uma vez por mês, os dons que Deus nos coloca em nossa vida. É uma visão espiritual, uma visão de quem reconhece a ação de Deus na própria história. Agradecemos amigos e irmãos de quem realmente se coloca em frente de Deus agradecendo, louvando e bem dizendo. E o credo do povo de Deus no Novo Testamento fala que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Está perto de nós. E se você confessar Jesus como Senhor com a boca e no teu coração você acreditar que Deus o resto dos mortos será salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Todo aquele tem que crer e não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor que é generoso para com todos que o invocam, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, meus irmãos e irmãs, ao iniciarmos a quaresma com esse primeiro domingo, somos chamados como o povo judeu reconhecer as maravilhas que Deus faz em nossa vida. Enquanto cristãos, somos nós a confessar Jesus como Senhor e ao mesmo tempo ter essa realidade que ao nosso redor o diabo está sempre nos tentando, procurando nos deixar cair, nos devorar para que nós não continuemos no caminho do Senhor. Aproveitemos esses 40 dias abençoados desse grande retiro espiritual e ao tempo da quaresma e coloquemos nossa confiança no Senhor e vivamos intensamente a nossa vida para que nós possamos reavivar o dom do nosso batismo. Salmo 90, salmo de resposta, vai lembrar esse coração de quem é agradecido, de quem professa o Senhor como aquele que a gente nos salva. Quem habita ao brigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para que em todos os caminhos te guardarem. Porque a mim se confiou hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. A invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo e a seu lado estarei em suas dores. Mesmo com o demônio manipulando a palavra, Jesus vai lembrar, é no Senhor que nós confiamos, Ele que nós buscamos. Pensamos que na quaresma assim sejamos encontrados, abertos, acolhendo a palavra e caminhando na vida de conversão, buscando cada vez mais nossa configuração a Cristo, a quem nós confessamos como Senhor. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.